12 horas e 4 minutos estamos de volta com o programa da comunidade, dessa vez a gente vai trazer informações lá de Parintins. Tadeu de Souza vai trazer a história de um jovem, de um adolescente que bateu na mãe. Esse estava com a cabeça virada, viu? Eu quero só ver como é que esse menino e por que esse menino chegou a esse ponto. Na tela, Tadeu de Souza. O caso que mais chamou atenção neste final de semana aqui em Parintins, na delegacia especializada em crimes contra mulher, criança e idosos, é o caso de um menor que agrediu a chutes à própria mãe. Infelizmente é menor, nós não podemos mostrar o nome, não podemos identificar, mas é um menor problemático que por várias vezes já esteve aqui na delegacia especializada. A delegada titular, Ana Denise Machado, fala sobre o caso. Foi apresentado pela polícia militar, esse menor de 16 anos, que numa briga na família, deu um chute na janitora. Segundo ele, relata que era para acertar no irmão e pegou na mãe, na janitora. Então nós estamos ouvindo, fazendo o procedimento e caminhar para o Ministério Público e para a Justiça. Outro fato também importante relacionado à segurança na cidade de Parintins é que neste final de semana aconteceu uma audiência pública na Câmara Municipal. No plenário da Câmara Municipal, você confere nas imagens do cinegrafista Zé Pimentel. E o tema da audiência pública é exatamente o agravamento da situação aqui em Parintins em relação à presença do crime organizado e em relação à estrutura das polícias civil e militar. Você confere aí a participação das pessoas que vieram de Manaus também, parlamentares que vieram de Manaus, participar desta audiência pública. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. É preciso ter essa preocupação. O Festival Folclórico de Parintins está na biqueira, já está dando o ar da graça dele. Já está acontecendo lá uma série de eventos de aquecimento aí para o Festival de Parintins. Então é preciso sim que todo o poder público, Secretaria de Segurança, junte esforços, una esforços para combater o crime organizado, principalmente, claro, no que se refere à droga. Porque não tem crime organizado se não tiver a ver com a droga. Infelizmente é isso. A droga é a causadora de todos esses males, a droga é o desespero de tudo isso que acontece. Então agora Parintins está se preparando, já está trabalhando antecipadamente para evitar que a droga invada de uma vez a cidade e acabe com um festival tão lindo quanto esse. Porque acaba prejudicando, acaba atrapalhando, né? Tira a paz, tira o sossego, tira a segurança. Porque no momento em que tem tráfico de drogas numa cidade, tem também pequenos roubos, tem agressões aos turistas, tem espancamento aos turistas. Isso tudo aí leva a uma sensação de instabilidade e insegurança com relação ao município de Parintins. É importante, é importante que se tome essa providência antes do festival, para que o festival não fique feio, né? E outra coisa também. Negócio de bater, mirar no irmão e acertar a mãe, é difícil, né? É difícil, porque quando a mãe chega no recinto, já tem que parar logo a confusão. Quando o pai ou a mãe chega na história, já chega logo a confusão, né? Então, isso aí a delegada da Denise vai investigar, vai apurar direitinho essa responsabilidade desse menor aí, porque não pode deixar um homem de 16, um menino de 16 anos, já quase homem, né? E aí a gente discute de novo a menoridade penal lá, bater na mãe e ficar tudo por isso mesmo. Não vai ficar. Porque com a Ana Denise nunca fica por isso mesmo, né? Nenhum dos delegados lá de Parintins, afinal de contas, fica por isso mesmo. Sempre tomam providências e providências rápidas. Vamos embora dar um giro? A gente deu um giro, já fomos lá em Cacau-Pireira, Manaquiri, falamos de Parintins, vamos para a Quari? Só que em Quari a gente vai dar uma notícia legal. Quari começa a transmitir o sinal da TV em Tempo e a nossa equipe foi lá conferir de perto, falar com os quarienses para saber o que eles estão achando da programação. Gente, a gente já fez a sugestão, viu? Qualquer coisa, a reclamação é aqui mesmo, viu? O nosso canal da TV em Tempo está sendo transmitido lá pelo canal 25, TV aberta. Vamos conferir na tela, junto? Vem cá. Quinto município mais populoso do Amazonas com mais de 80 mil habitantes. Desde a semana passada, a cidade começou a receber o sinal da TV em Tempo no canal 25. Com o sinal da TV em Tempo aqui no município de Quari, agora ficou mais fácil acompanhar as informações daqui e também do estado. O simples trabalho da nossa equipe de reportagem já gera até admiração das pessoas. Bom, para a nossa cidade, para acompanhar a nossa situação aqui, eu acho que vai trazer uma melhora para a gente aqui, do nosso município de Quari. As manhãs da dona Ivonete, a partir das 10h50, estão ligadas no programa agora. De segunda a sexta, ela sintoniza o canal 25 e acompanha informações da comunidade e a irreverência dos apresentadores Márcia Lasmar e Amaral Augusto. Amei, esse programa vai ser muito legal. Amei a ideia, é maravilhoso. A informação também chega em tempo real na área rural da cidade. No Lago Quari, onde existe uma comunidade de casas flutuante, esta família se reúne. Lado a lado, eles acompanham o jornal em tempo. O olhar não desbruda nenhum momento da tela. É importante porque tudo o que acontece a gente fica sabendo, né? Aí é importante para mim e para todos, eu acho. Todo mundo é convidado a assistir. Mas levar a programação até o município não foi fácil. Vencer a distância entre 370 quilômetros até Manaus foi o principal desafio. Foram seis meses de trabalho até a equipe técnica da TV em Tempo conseguir levar o sinal ao município. Está um sinal bom. Tanto é que a população aí que tem sinal aberto na sua casa está dizendo que o nosso sinal está muito bom. Além de Quari, Tefé, Parintins e toda a região metropolitana de Manaus recebem o sinal da TV em Tempo, o SBT no Amazonas. Show! Pensei a tirar onda com o Bruno por quê? Olha a graça aí. É porque ele corre de câmera a léguas. Ele fica morrendo de medo, né? Mas ele, na entrevista, falou bonitinho. O Bruno falou bonitinho. Fez a barba, né? Viu como ele estava apresentável lá? E olha só, gente, está aí. Atenção, Quari, vocês estão assistindo a gente agora. Um grande beijo para vocês. Muito obrigada aí já, desde já, pela audiência, por acompanhar o programa da comunidade. E participem, viu? Pode ligar à vontade, porque para a gente vai ser um prazer enorme fazer o segredo com alguém de Quari. Já pensou fazer o segredo do cofre com alguém de Quari? Ô, chuchu, beleza, né? Show de bola. Ô, louco, né? Muito bom, viu? Está aí, gente, dado o recado. Quari, estamos na área, viu? Estamos na área. Manter contato com a gente, está aí. Agora, a Quari também recebe o sinal da TV em Tempo, canal 25, TV aberta. Fica esperto, porque é notícia e informação só aqui na TV em Tempo. 3307-3951, 3307-3952. Gente, olha só, no que vem tem eleição, viu? A cada dois anos, o pessoal tem que ir às urnas, fazer, cumprir seu dever físico, seu dever cívico, físico, presta atenção, seu dever cívico de votar e está acabando o prazo para você regularizar o título, você que não votou nas últimas eleições. Marquilze Pereira foi lá no Tribunal Regional Eleitoral e vai trazer para a gente as informações. Olá, Marquilze. Pois é, Márcia, até a próxima segunda-feira, dia 4 de maio. Quem não votou nas últimas três eleições consecutivas precisa regularizar a sua situação. Aqui ao meu lado está o secretário de Tecnologia da Informação do TRE, o Messias Andrades. Secretário, como é que funciona isso? Quem não votou nas últimas três eleições, se não vier regularizar a situação, acontece o quê? O título é cancelado automaticamente pelo sistema do TSE. Importante ressaltar que são três eleições consecutivas que o título é cancelado. Isso não quer dizer que este eleitor não possa futuramente regularizar seu título, pagar a multa e voltar a se tornar um eleitor ativo. Basta se dirigir a sede do TRE, fazer esses procedimentos e, na sequência, ele também já faz a biometria dele. Esse prazo do dia 4 de maio é para aqueles eleitores que não estão com a situação em dias e não para a biometria, né? Exatamente. Existe uma série de e-mails circulando pelo WhatsApp, falando informações de que todos os títulos serão cancelados a partir do dia 4 de maio, o que é uma inverdade. Somente serão cancelados os títulos daqueles eleitores que estão com este atraso, que são um universo de aproximadamente 28 mil eleitores. Ok, obrigada pelas suas informações. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigada, Marquilze. Olha só que história mais fantasiosa, né? Eu, por exemplo, já estou agendada para fazer a minha biometria, para fazer o meu cadastro do biométrico lá, para junho. Então, quer dizer, está acontecendo todos os meses, tem sim a tua regularização, entra lá no site, coloca lá o agendamento, escolhe a melhor data, o melhor horário, tem horários de manhã e à tarde, todos os dias na semana, escolhe o melhor horário e faz a tua biometria. Agora, quanto mais rápido você fizer, melhor. Porque deixar para o ano que vem vai ficar uma correria, vai que não dá tempo, né? O Tribunal Regional Eleitoral está fazendo a parte dele, está deixando à disposição e à vontade aí, à agenda disponível para o eleitor. Agora, se você não fizer, aí é o problema do eleitor. É importante lembrar que quem não vota, quem falta o dia da eleição, não justifica, né? E não cumpre com o seu dever cívico, vai ficar sem participar em concurso, não pode assumir cargos, né? Tem uma série aí, não pode tirar passaporte, tem uma série de consequências, porque o voto no nosso país é obrigatório e, claro, que tinha que ter consequências, senão ninguém votava. Ok? Então fica esperto aí com o calendário, com a agenda, cumpre direitinho a obrigação aí para não ter problema no futuro. Porque depois estuda, 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 vai e passa no concurso. Quando vai lá assumir o cargo, tem data para assumir, descobre que está com título cancelado. É para acabar, né? Vamos lá, a gente está recebendo aqui a resposta da Seminf, com relação, você que está aí, a gente mostrou hoje aqui no programa, né? A denúncia lá do São Sebastião, não é isso, diretor? Isso foi de hoje, a denúncia do São Sebastião. E você que está aí do outro lado, a gente disse que ia manter contato com a Seminf, para a Seminf responder para a gente até o final do programa. Pois bem, a Seminf disse o seguinte, vai verificar a estrutura da ponte, No entanto, as equipes estão, nesse período, atendendo as demandas das áreas atingidas pela Cheia. Mais de 20 pontes estão sendo construídas pela Seminf e pela Defesa Civil também, a gente mostrou isso hoje, aqui no programa. E aí, será mandada também uma equipe e os trabalhos serão iniciados até sexta-feira. Sexta-feira é feriado, né? Vamos contar quinta. Tá aí, olha, você está vendo aí a ponte que os moradores lá do São Sebastião estão reclamando, e estão reclamando que foi eles mesmos que fizeram, fizeram um bingo e acabaram arrecadando valores para fazer essa ponte. Essa denúncia foi de hoje aqui do programa da Comunidade. A gente vê que a denúncia não é só da ponte, é de infraestrutura, muita sujeira, falta de saneamento básico e a Seminf diz agora que os esforços estão voltados para quem está sofrendo pela cheia. Quebra um galho aí e resolve aqui o problema do pessoal aqui do São Sebastião, porque eles não estão sofrendo pela cheia, mas estão sofrendo pela sujeira. Que no final das contas também é ruim, nada é bom. E disse que até sexta-feira vai tentar fazer uma equipe e começar as obras ali no São Sebastião. Pessoal de São Sebastião, hoje é segunda-feira, mantém contato com a gente. Na quinta-feira tem que ter alguém aí. Se não tiver, liga para a gente que a gente manda a equipe de novo, porque a gente é carne de pescoço, é chato, chato. É para resolver, vamos resolver. Senão a gente fica reclamando junto com vocês, ok? Doze horas e dezessete minutos, você que tem do outro lado, participe conosco do nosso programa da comunidade. 3-3-0-7-3-9-51, 3-3-0-7-39-52. Eita, futebol! Não pode falar de futebol, porque eu me lembro de Larissa Balieiro, que está aqui às 9, 10, 11 horas. Estou bem aqui me olhando aqui, né? Show de bola! Vamos lá, a princesa do Solimões venceu o São Raimundo e assumiu a vice-liderança do estadual. Quem vai trazer aqui, quem foi lá, conferiu o jogo todo, foi a Maritana Santos, conferiu a partida e vai mostrar para a gente como é que foi agora na tela. A torcida foi tímida, mas barulhenta. O jogo entre princesa do Solimões e São Raimundo foi cheio de cartões amarelos. Do lado do tubarão, Edinho Canutama se destacou. Foi dele o primeiro gol. Cobrança de escanteio de Douglas e de cabeça ele fez 1-0, princesa, aos dois minutos de bola rolando. O tubarão continuou no ataque. Léo Paraíba sozinho aproveitou o deslize da zaga do São Raimundo e quase amplia o placar. Mas logo veio o segundo gol. Jogada individual e aos 11 minutos, Edinho Canutama faz mais um, 2-0, princesa. Agora ele é o artilheiro da competição com nove gols. Ele ainda tentou mais um, nessa tabela com Carlinhos, mas a defesa do Tufão pegou com tranquilidade. O São Raimundo tentou marcar com o Kleber, mas o goleiro do Tubarão defendeu com a ponta dos dedos. No rebote, aos 32 minutos do primeiro tempo, Neto fez o único gol do São Raimundo. Aos 42 minutos do primeiro tempo, Vamberto e Wilson se chocaram nessa bola dividida com o Edinho Canutama. O segundo tempo foi morno, poucas chances de gol. Melhor para o Princesa, que reassumiu a vice-liderança. E o Tufão saiu do G4. Fim de jogo. Princesa 2, São Raimundo 1. Graças a Deus, eu fiz feliz no gol. Graças a Deus, podia ajudar a minha equipe com os dois gols. Iniciou mal, depois se comportou bem. Infelizmente, os dois não saíram e perdemos o jogo. Agora é olhar a próxima partida. Show de bola! E completando a 11ª rodada, ainda no sábado, o Penarol venceu o Nacional Borbenhense por 2x1 e o Rio Negro empatou com o Iranduba em 2x2. Está aí o jogaço. Você que está acompanhando aí o Campeonato Amazonense, sabe que toda segunda-feira a gente traz para você aí os jogos do fim de semana, mostra como é que foi essa movimentação do Campeonato Amazonense e mostra principalmente o que tem acontecido aí com todos esses jogos aí, todas essas competições. Você acabou de acompanhar aí o jogo do sábado e fique esperto que a gente está no encalço, viu? Para mostrar para você todos os jogos do Campeonato Amazonense de Futebol. 12 horas e 20 minutos, você que está aí do outro lado, clica e participe. 3307-3951, 3307-3952. A gente está aqui esperando por você, esperando pela sua ligação, onde você pode participar conosco do programa da comunidade, também pelo nosso WhatsApp 981-16-3529, 981-16-3529. Não se esqueça de participar conosco do programa da comunidade. O que vem pela frente aí, diretor? O que vem pela frente? Você que está aí do outro lado. Bora fazer o segredo. Hã? Dá para fazer o segredo. Tá fora, minha gente. Tá no ar o segredo do cofre! Desiel, meu filho, você é assovia, chupa a cana e ainda tem que dar jeito com a apresentadora, né, mano? Desculpa, meu filho, tá? 12 horas e 21 minutos, você que está aí do outro lado, bora aqui participar do segredo do cofre. 3307-3954, telefone para contato. Não se esqueça, é um número ímpar, pá, pá e ímpar, tá? Então liga para cá e participe, porque aqui dentro tem um tablet com oferecimento da Bruno Celular, que tem assistência técnica especializada em iPhone, Blackberry, Palm e HTC. E você pode fazer seu orçamento gratuito lá na Bruno Celular, que fica na rua Leu Vegil do Coelho, no centro da cidade. Então dorme no ponto não, vai lá na Bruno Celular e faz a manutenção do seu telefone, do seu tablet e do seu smartphone. Pessoal lá de primeira linha, técnicos altamente capacitados para fazer o atendimento do seu celular e deixar seu celular novinho em folha. Você está aí vendo o telefone aí do Bruno Celular, coloca rapidinho o telefone do Bruno Celular para o pessoal de casa saber. Enquanto o pessoal confere o telefone da Bruno Celular, atenção. Alô? Alô, Márcia, eu que louco, que dá de bem. Quem é que está falando? Maria. Maria, Maria já participa, né, Maria? Maria, já participou. Maria, tu já participou dessa rodada? Eu participei sexta-feira, errei tudo. Errou tudo? Não sei se tu errou tudo, Maria. Quem pode disputar aqui? Será que tu errou tudo? Diretor, diretor, cadê a dica da Maria? Pera lá. Pera aí, Maria? Fala. Diretor, a dica da Maria, por favor. Qual é o primeiro número? Maria, não tem o número cinco, Maria. E o diretor, a gente já disse todos os números que não tem. Agora é só com vocês aí de casa. Vamos lá, Maria, diz aí. Pois sim, mas tem o sete? Fica assim, alegrezinha ou fica tristinha? Como é que é, Maria, tua pergunta? O número sete é o primeiro? Não tem o número cinco. Só não tem o cinco e nem o dois, né? Isso, não tem o cinco e não tem o dois, ele já disse isso, ok? É, porque eu errei. Começa com o ímpar. É, ímpar, papá, ímpar, né? Isso, vai. Ah, meu Deus. Vou eu de novo no sete. Sete. O oito. Oito. O seis. Mais um número ímpar. E o três. Tem o três, né? Três. Não tem o três. Ele já falou que não tinha. Ele já mandou com a boca. Vamos lá, gente. 3307-3951, telefone para contato. Alô. Alô, bom dia. Uhul. Dá a dica, diretor, rapidinho para ela. Uhul. Vai, diretor. Não tem o número três. Atenção, vai lá, é contigo. Sete. Sete. Meia. Meia. Quatro. Quatro. Nove. Foi por pouco. Foi por muito pouco. Doze horas e vinte e quatro minutos. Um grande beijo para a Quari. Tamo junto, hein, Quari? Tamo junto. Beijo para vocês. E para você que está do outro lado, de uma ótima tarde. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.